Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um Liftarô, o programa de tarô do Lupus em Fábula. E eu estou aqui hoje com o meu amigo, Marcos Keller. Saudações, senhoras e senhores. E hoje nós vamos falar de tarô no Liftarô. Olha que loucura. Mas não é sobre simbolismo do tarô, não é analisando alguma coisa. A gente vai falar sobre aspectos de produção. É isso mesmo, Grola? É, cara. Por quê? Porque toda hora alguém pergunta como eu faço para fazer o meu próprio tarô. Então, tá bom. Vamos resumir tudo num vídeo e está tudo certo. Mas antes, não esqueça de assinar o canal, clicar no sininho, acender uma vela, meia ló para trás de soco forte. Todas essas coisas que você precisa para o YouTube te avisar quando sai vídeo novo. E, cara, acho que vamos partir para as explicações. Lembrando que esse vídeo vai ser um vídeo meio hands-on, tipo aqueles outros que a gente fez de palestra. Daqui a pouco eu vou abrir o Photoshop e o Illustrator aqui. O negócio vai ficar uma loucura, certo? Keller, o que você acha, cara, de fazer o seu próprio tarô, independente de ser para uso pessoal ou para mercado? Cara, eu acho muito legal. Eu acho muito legal porque, assim, existe um aspecto dessas sociedades esotéricas e tal que está se perdendo de se falar. Mas ele se mantém na prática cotidiana das pessoas, que é a parte autoral. Então, às vezes eu vou numa comunidade de Facebook e eu vejo muita gente querendo usar coisa dos outros, querendo pegar coisa que já foi feita, querendo receita. E está tudo bem. Eu acho que é uma etapa esse rolê de pegar receita e coisa dos outros. Mas muito da magia, para mim, escola Alain Moore, é criatividade. Tarô também, ele é uma expressão da criatividade. Ele pode ser usado para roteiro. É o que a gente fala no nosso curso, inclusive, né? Muitos Modernos da Cultura Pop, que dá para você usar ele para construir narrativas. Então, é bacana. E era um passo comum, em algumas sociedades esotéricas, que você construísse elementos simbólicos seus para compor a tua prática. Então, você vai lá, a galera da magia do caos, que vai além do sigilo e do servidor, tem, por exemplo, o alfabeto do desejo. Que é autoral, é pessoal, é meu. Você vai para a galera da Golden Dawn, você tinha aquela obra final, né? Que é um espelho do universo que você faz sobre, e você trocava entre os outros. O espelho do seu universo. E você tinha gente que fazia isso na forma de tarô. Então, a gente tem bastante tarôs, hoje em dia, justamente por causa de que você tem um universo dentro de você que você pode representar para fora. E isso é legal. Então, eu acho bacana. O que eu não acho bacana é o rolê de, ah, eu vou fazer o meu tarô. Aí vai lá, imprime o Marcelia, imprime o Heider White Smith e eu vou pintá-lo. Bacana, é alguma coisa. Mas você não está realmente fazendo, né? Você está modificando, você está trabalhando em cima, você está fazendo aqueles, pintando mandala para desestressar. Então, se é para isso, tudo bem. Mas vamos pensar na parte simbólica, vamos pensar na parte de produção, vamos imprimir o bagulho de uma forma decente. Vamos para esse lado, né? Não que algumas ordens não façam isso, tá? Tem ordens que tem um exercício de pintura. Mas aí é para você fazer associação, na verdade, das cores com a estrutura de cores que esta ordem tem. Então, você tem que respeitar as cores específicas que têm que ser usadas em cada elemento e tal. É uma outra parada, é uma outra vibe. E é um exercício, não é um produto final, né? Isso é a parada que eu penso muito também. Eu acho assim, o grande lance da criação, eu acho, é como você falou, um puto exercício criativo. E o grande dilema que eu vejo muita gente fazendo é que assim, ah, estou criando um tarô para mim. É aquela obra de gaveta, certo? O cara vai fazer e vai guardar na gavetinha ali. E muitas vezes o cara é um bom ilustrador, é um bom artista, e esta sua obra de gaveta poderia ser uma obra publicada. Facilmente. E por que não vira uma obra publicada? Porque você começou do jeito errado. Então, uma coisa que eu sempre costumo dizer é o seguinte. Tá, você está pensando em fazer teu próprio tarô? Legal. Mas faça este tarô com aspectos técnicos corretos. Respeite as normas técnicas corretas, os standards, os padrões da indústria. Por quê? Porque se o teu tarô ficar muito legal, pode ser que alguém queira. E se você não respeitou os aspectos técnicos, pode ser que você tenha problemas. Então, o grande barato deste vídeo é falar sobre isso. Quais são os formatos, os papéis, o que você faz para criar o teu tarô de uma maneira que, se futuramente ele ficar muito legal, você possa imprimir e distribuir. Posso compartilhar, né? Seja como editora, seja por financiamento coletivo, não importa como seja. Mas faça dentro, seguindo a regra do jogo. É para uso pessoal, mas segue a regra do jogo. Então, a gente vai falar de vários aspectos técnicos e artísticos aqui. Certo? E para ajudar a entender, principalmente a parte de formatos, eu vou falar, mas eu vou falar com o Illustrator aberto, que ele é o mais fácil para visualizar. Certo? A galera gosta quando você faz isso, né? Abre o Illustrator, mostra as tabelas, pô, vira. Então, antes de seguir para o Illustrator, deixa eu só... Eu e o Keller, a gente separou aqui um monte de baralhos com tamanhos malucos. Então, antes de falar do padrão... Aliás, primeiro, deixa eu falar para o padrão. Existe um formato que é chamado tarô standard. É um formato padronizado para tarôs. Ele é bem maior que um baralho, um formato de baralho convencional. É o formato que a gente usa, por exemplo, na série HHT, no Visions, no AllType, no Minimal. É o formato que a gente usou para todos. É o mesmo da Luz Carabeu. Alguns baralhos da OS Games. A maioria dos baralhos da OS Games, inclusive, também. Ele é este formato aqui, que é o 9x12. Na verdade, ele dá uma diferença. E se você pegar o tamanho dele em polegadas, ele dá um 9x12x12. Mas a gente trabalha com um arredondado, que é o 9x12. Então, a grande maioria dos baralhos que você vai comprar vão usar o tarô standard. Então, a primeira regra é, trabalhe com 9x12. Certo? Por quê? Porque, operacionalmente, isso vai te facilitar muito a vida. Se você, o teu cliente, comprou um teu tarô lá no futuro e quiser, por exemplo, eslivar, que é usar aqueles protetores de carta, o formato tarô tem sleeves próprios para ele. Outros formatos totalmente fora de padrão, não vão ter. Certo? Uma dica que eu dou para quem quer entender um pouco de formato é, se intera um pouquinho no mundo dos board games. O mundo dos board games tem uma série absurda de formatos de carta. E são formatos standard, são padrões da indústria. que tem, por exemplo, protetores de carta. Inclusive, abraço para a galera da Bucaneiros, que fornece, mediante pagamento, obviamente, fornece sleeves das cartas. É, Bucaneiros, manda uns sleeves de tarô para nós aí. Ô cara, sem me adiantar um lado. Mas, obviamente, pessoal, existem outros formatos, tá? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, para comparar a série de tarôs históricos da Luiz Carabeu. Eu tenho o... Eu não lembro qual é o novo, mas tem aqui o Solabusca. O Solabusca, vou botar aqui junto com o HKT, vocês vão ver que ele é maiorzão. Certo? É um formato um pouco maior. É o mesmo do Starman, né? Que ele é fora do padrão da carta normal. Certo. Então, é um formatão. Aí, lembrando que o Solabusca é aquele tarô do qual o White, ele usou de referência para criar o Hilder White Smith. Então, a Luiz Carabeu relançou. É um dos poucos tarôs medievais que estão completos em museu. E a Luiz Carabeu lançou uma edição, acho que há dois ou três anos atrás. Então, tem uma edição com kit, bonitona e tal. Mas, enfim, o tarô é fora de padrão. Ele é grandão. Você não vai achar sleeve para isso. Se bem que eu também tenho dúvidas. Eu acho que esse é um tarô mais de curiosidade e legal para quem gosta do aspecto histórico do que para fazer tiragem mesmo. Aí, a gente tem o... Por exemplo, eu vou pegar aqui um que eu cheguei a mostrar muito pouco, mas é uma edição experimental do AllType, que foi feita na gringa pela Game Crafter, que usa um formato que também é um formato padrão de board game, mas ele é maior. Esse eu não tenho nem certeza se tem sleeves, mas é um formato jumbo. Certo? Ele também é grandão. É um formatão. Deixa eu comparar os três aqui. Tinha um site na internet que se chamava Sizer, que ele comparava tamanhos de coisas antigamente. Eu gostava muito de usar esse... Quando você mexer com package e essas coisas. Arrumar isso aqui, né? Pode deixar bacana. Aqui. Certo? Então, formatos diferentes. Esse aqui é o formato jumbo. Você sabe que o formato jumbo, ele tem algumas questões também. Porque existe o Crawleyzão, que ele é quase um jumbo, mas não é o jumbo. Ele parece um pouco, mas ele é um pouquinho mais alto que o formato jumbo aqui, ó. Tanto é que se eu pego um tarot da Lua Scarabel como Starman, ele é exatamente do tamanho do Starman. Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar o AllType normal e vou pegar aqui o AllType. Eu vou só pegar cartas diferentes. Porque senão vai ficar com a mesma cor uma por cima da outra. Então, aqui, ó. Vocês vão perceber que esse formato jumbo, ele, inclusive, ele altera a proporção da carta. Então, pra mim, não ter que ficar refazendo muita coisa, eu só adaptei as laterais. Mas o corte em volta, eu deixei, tá? Na verdade, eu nem queria fazer esse tarot. Eu só fiz porque o pessoal pediu, ah, faz um AllType Marzan. Eu falei, tá bom. Certo? Então, esse é o formato jumbo de cartas. Aí, você tem aí o do Crowley, né, né, cara? Ele é um formatinho diferente. Tenho. Eu tenho dois nesse formato gigante, né? Tenho o Crowley, que tá aqui também, e eu tenho o Sacred Visions, que não é um tarot, é um oráculo, né, xamânico, e os dois são do mesmo tamanho. Eu nunca tinha reparado que o Sacred Visions é do tamanho do Crowley. E eu tenho aqui, por exemplo, também, o Mini Minimal. Que é este formatinho de carta. Esse aqui, eu não vou lembrar, esse aqui também é um tamanho da Game Crafter, que é fora do padrão. Normalmente, quando a gente trabalha com cartas mini, a gente usa o Mini Euro ou o Mini User, e eles têm esse formatinho que não segue nenhum desses padrões. Então, por exemplo, para a escala industrial, é um formato que eu não usaria, mas é o que eles têm. Porque eles têm essa ideia de usar cartinhas pequenas para lançar em latinhas. Então, esse é o formato que cabe na latinha. Então, aqui é um tarot na latinha. Então, temos aí uma série grande de formatos. Tem mais algum diferente aí, Kevin? Tenho. Tenho mais dois formatos que eu gostaria de dizer. Que é o formato chinês, que eu acho que era legal falar para o pessoal também. E tem um formato que é o fake tarot, que é usado pela galera das cartinhas Sakura, que é esse daqui. Ele imita mais ou menos, ele é meio esticadão, igual os tarots da Lois Carabeu. Então, ele parece um pouco o Lois Carabeu, só que ele é mais fino e menorzinho, porque é feito para baixar custo de produção. Então, esse aqui, você tem esse tamanho e você vai ter o normal das... Se você for comprar um tarot em site de importação chinesa, ele vai vir mais ou menos nesse tamanho aqui, que ele é um pouco menor do que o normal de tarot. Saca só? É uma variação do French ou alguma coisa, tamanho francês, sei lá o quê. E também não é do tamanho de uma carta de baralho. Então, ele fica num limbo entre o baralho comum e o tarot ali. É bem difícil de você achar sleeve para ele. Os únicos sleeves que têm compatíveis, eles ficam com essa sobrinha aqui em cima. Você acabou me lembrando que eu tenho mais um aqui em formato diferente também, que inclusive é nacional. É o Rock Tarot, que foi feito pela... Como é que ela chama? Ana Rocha? Ela fez em financiamento coletivo e ela não usou o padrão. Então, o formato é maior. Aí, eu lembro de... Eu não sei em qual dos grupos foi a galera já dizendo pô, mas não dá para botar sleeves. Por quê? Não usou o formato padrão. Então, a recomendação é sempre trabalhe com o 912, porque vai facilitar faca, entendeu? Você vai ter gráfico que você trabalha com baralho e já tem faca para o formato tarot. Você não vai precisar pagar uma faca nova. Isso baixa teu custo de produção e além de baixar teu custo de produção, que você está usando um padrão da indústria, você vai conseguir conservar melhor as cartas por causa dos sleeves. Exatamente. Para quem tira sempre, cara, não dá. Você faz leitura sempre. O teu tarot come. Ele destrói. Esse negócio de ficar embaralhando na lateral aqui, né? Isso aqui arrebenta o tarot com o tempo. Eu vejo o meu... O meu antigo Ryder White Smith, ó. Ele está com as dobrinhas aqui tudo cheio de orelha, ó. Tudo levantada. Porque na época eu não... Ó, tudo gasto. Esse é o meu Ryder White Smith. Porque eu não tinha... Não tinha sleeve, eu não tinha acesso, eu não sabia que tinha sleeve para comprar. Hoje, as outras cartas que eu tiro com frequência, todas elas estão eslivadas que é para proteger as cartas, né? Até para embaralhar fica mais fácil. Fica mais fácil, é. E o sleeve, depois de um ano de uso, você pega, você vê que ele está meio grudento, ele está meio... Por quê? Porque, obviamente, a gordura pega no plástico. Aí você fala, ah, não gosto de usar sleeve porque depois de um tempo ele fica grudento. pensa que essa gordura que está no sleeve estaria nas cartas se não fosse... Eu ia ter comido essa carta, né? Aí você compra um baralho da Lois Carabel, que é um baralho de luxo, um baralho de bom acabamento, um baralho que não é baratinho, não é 60 conto, né? Um baralho da Lois Carabel. E tu vai deixar destruir, meu amigo? Não pode. Tem como, não tem como. Então, pessoal, vamos aproveitar, eu vou virar para o Illustrator para a gente ver essa configuração, como é que fica isso em tela, como é que fica isso projetado. Então, vamos lá, galera. Estou aqui no Illustrator, certo? Eu vou mostrar a abertura básica, já falar um pouquinho sobre sangria e margem, tá? Então, aqui, o que eu tenho? Eu vou criar um arquivo novo e aqui eu vou usar o formato em polegadas, até para a gente ver a diferença que dá do 7x12 que a gente faz o arredondamento. O formato tarot, ele tem 2.75x4.75 polegadas, certo? Isso, quando eu crio o arquivo, aqui o meu está com dois artboards, depois eu vou fazer um outro com um. Se eu, no Illustrator, mudar isso aqui para milímetros, o que ele me dá realmente é 69.85, 120,65. Eu acho que eu estou a fazer 7x12. É, mas se você tem a habilidade do software de fazer essa conversão, você cria ele em polegadas ou tamanhas da medida exata e depois só converte para milímetros, tá? Eu vou voltar aqui, porque como eu quero falar da sangra, eu vou fazer de novo aqui, ok, eu vou criar um artboard só, certo? E vou mudar esse cara para milímetros, aqui também ele já faz a conversão, 69.85, 120.65. Por padrão, costumamos trabalhar com sangria de 5 milímetros, para quem já é designer sabe disso. No tarot, às vezes, você não precisa de tanto, mas como é mais fácil você reduzir do que você ter que criar depois que você já fez, então eu sempre costumo manter os 5 milímetros. E aí, eu vou ter este cara aqui, já sangrado. E outra coisa importante, vamos lembrar que quando você está lidando com o tarot, 2,75, 4,75, opa, se você não sabia, o Illustrator converte unidades de medida, 4,75 polegadas, ele coloca lá 120.65, certo? Eu tenho aqui um retângulo e vou colocar 5 milímetros de arredondamento de cantos, que é mais ou menos o que a gente costuma usar. Ai, que bonitinho, já parece uma carta. Já. Então, a gente sempre tem que lembrar que você está construindo num formato retangular, mas sua carta vai ter cantos arredondados, certo? Outra coisa que é importante baseado nisso é que você precisa dar uma margem interna. Você tem que pensar se o teu tarot vai ter borda ou se é dos mais modernos que são borderless, que são tarots sem borda, certo? De qualquer maneira, é interessante que você especifique a margem interna. Eu aqui, por exemplo, vou dar um offset nesse cara, opa, offset path de menos 3 milímetros, a margem interna costuma ser menos 3 milímetros, ok? Vou pegar esse cara e transformar em uma guia. Os borderless, como, por exemplo, o meu Starman, né? Starman, o Solabusca, o Heaven and Earth, saiu, se eu não estou enganado, o Header White Smith sem bordas. Tem uma onda agora de tarot sem bordas, tá? Assim, se você vai compor neste tamanho, ok? Entenda que, se tiver borda, tudo além desta margem ficará branco, e se não tiver borda, você vai ter que criar a ilustração até aqui, lembrando que tudo que é importante tem que ficar dentro desta área que está marcada com a guia, certo? Se não, o corte tira. Você pode perder no corte, tá? Para quem não sabe o que é uma sangria, a sangria é a arte que a gente deixa para fora da linha de corte. Por quê? Porque se você criar uma arte rente à linha de corte, certo? Se eu criar aqui, por exemplo, opa, trocar o amarelo. Se eu fizer essa arte, ela ficar rente à linha de corte, na hora de cortar a faca dançar meio milímetro, vai aparecer um fio branco. Então, a gente nunca cria no corte, a gente sempre cria maior. Gente, é broxante o fiozinho branco, hein? Tá uma broxada na ilustre. É. Então, um outro jeito de você contornar isso é fazendo borda, né? Você faz a borda e aí, beleza. Aqui vai ser tudo branco, só que quando a faca dança, a borda fica maior para um lado e menor para o outro, certo? Então, eu recomendo sempre que você faça sangria. Então, isso aqui é a base do que seria um tarot ou tarot size aplicado dentro do Illustrator, tá? Depois eu vou mostrar isso aqui no Photoshop também. Antes de eu passar para o Photoshop, vamos falar um pouquinho sobre os modos de cor, certo? Pessoal, tem muita coisa, aspecto técnico aqui, se você não conhece, se você não é na área de design, você vai ter que dar uma pesquisada, vai ter que se virar para entender, certo? Quando você trabalha com arte digital, ou você escaneia a tua arte para trazer para cá, você tem dois modos de cor. Você pode trabalhar em RGB ou em CMYK. Quando a gente trabalha com indústria de impressão, o modo de cor de trabalho é CMYK. A gente não trabalha em RGB. Mesmo que o RGB seja mais bonitinho para digital, né? Sim, porque visualmente na tela o RGB é mais impactante. O espaço de cor, a amostragem de cores em RGB é maior. Essencialmente o que eu estou dizendo, as cores que você vê na tela da tua TV, no teu monitor ou na tela do teu celular, são muito mais vibrantes e intensas do que você consegue no material impresso. Então a gente está falando de um negócio chamado espaço de cor o espaço de cor RGB ele é maior que o espaço CMYK. Ou seja, se você colocar, eu vou criar um arquivo aqui, eu vou repetir esse arquivo, mas eu vou mudar ele para modo RGB. Certo? Então eu criei este cara. Se eu criar aqui um retângulo, um retângulo com os quatro lados iguais, mundialmente conhecido como quadrado. Se eu pegar aqui o vermelho mais intenso, que é este cara, que é um vermelho 255, 0, 0, é o vermelho mais intenso, este vermelho não existe em CMYK. Se eu pegar aqui o verde mais intenso que eu tenho em RGB, 255, este verde não existe em CMYK. Se eu pegar aqui o blue mais intenso, que é praticamente um azul anil, este azul não existe em CMYK. Não tem luz, né? Atrás da CMYK para fazer. Exatamente. Por que eu enxergo essas cores assim? Porque eu estou trabalhando com emissores de luz, com fontes primárias. A tua TV, o teu celular, o teu monitor, eles emitem luz. Eu não consigo este nível de saturação ou vibração da cor, essa intensidade de cor em CMYK. As cores nas tintas são mais abafadas. A não ser que eu use o que a gente chama de cor especial, que é uma lata de tinta com este tom de verde, que basicamente seria um verde fluorescente. Sabe o que acontece se você fizer um projeto que usa uma quinta cor especial? Ele vai ficar mais caro. Ele triplica o valor, porque é muito caro, gente. Exatamente. E aí, quanto mais cores especiais você usa, pior vai ser o teu processo de impressão, mais trabalhoso e mais caro o teu produto final. Aqui eu vou fazer uma conversão de cores aqui, só para vocês verem. Document Color Mode, CMYK, olha aí o que aconteceu. Essas são as equivalentes em CMYK. Certo? quando a gente trabalha... Para a gente que está vendo na tela, dá um negócio, né? Dá um impacto. Ó, RGB, CMYK. RGB, CMYK. Certo? Então, o que acontece? Quando você trabalha a sua composição digital para impressão, preferencialmente você já desenha em CMYK. Porque se você começar em RGB e fazer conversão no final, você tem que saber muito bem o que você está fazendo para que não ocorram besteiras. Bom, mas eu sou um cara que desenho na mão. O que eu faço? Então, o teu scanner ele captura em RGB. Certo? Então, você vai ter que fazer o trabalhinho de conversão depois no Photoshop. Aí, vamos para algumas dicas específicas para quem vai fazer a Nankin ou vai fazer a mão e depois vai digitalizar. Então, a primeira coisa que você precisa entender. A gente tem duas tecnologias diferentes de trabalho com a imagem digital. Seja na construção ou seja digitalizando depois. Aliás, digitalizando depois vai te sobrar uma. Ou você vai trabalhar no Illustrator ou você vai trabalhar no Photoshop. Qual é a diferença? Eu consigo chegar aqui no meu Photoshop também e criar um arquivo de... Eu vou colocar em milímetros direto. Opa! Então, quando você está no Photoshop, eu consigo chegar aqui, por exemplo, fazer um arquivo de 70 por 120 milímetros com... 7 por 12. 300 pixels por polegada. Por quê? Porque aqui eu estou trabalhando com resolução. É uma coisa que eu não preciso fazer no Illustrator. Eu preciso que esta imagem para impressão tenha pelo menos 300 pixels por polegada. Ah, mas eu falei que tem que ter sangria. Nossa! É mesmo? Então, é 80 por 130. Certo? Aqui eu preciso especificar o tamanho exato. Ok. Nesse caso, o que eu faria é no Photoshop aqui em View, New Guide Layout, fazer uma sangria de 5 milímetros. e pronto. Agora eu tenho um guide com sangria. Eu sei aonde está a minha arte, aonde está a sangra e se eu quiser eu posso repetir esse processo e criar uma nova guia um pouco maior para definir também a margem interna. Certo? Agora, qual é a grande questão aqui? Eu vou aplicar um gradientinho simples aqui. Colorido? Vamos ver aqui. Onde estão os coloridões? Certo? O que está acontecendo aqui, pessoal? Quando eu dou o zoom no Photoshop, você vai descobrir que esta sua imagem é composta por pequenos quadradinhos coloridos chamados pixels. Certo? Esta imagem, por exemplo, tem uma matriz X por Y pixels. Se eu pegar exatamente, ela tem 945 por 1535 pixels. Isso para quem entende um pouco de imagem já vai perceber que um formato tarot, por exemplo, você está trabalhando com cartas, você não precisa de imagens tão grandes. Certo? As imagens são relativamente pequenas. Por quê? Porque a carta é pequena. Não estou falando de uma página de revista que eu quero fazer uma foto em tela cheia. Não, estou falando de uma cartinha desse tamanho. Então, 945 por 1535 já é suficiente para uma boa impressão em qualidade final para um tarot. Só uma vírgula agora. Porque tem o seguinte, um outro detalhe que é importante lembrar é que muitas vezes o artista fez na mão, sei lá, numa folha A4. E aí eu fiz na folha A4, cuidado no detalhe da arte que você vai colocar, viu meu querido? Às vezes você vai encher de pequenos detalhinhos e na hora que baixar para o tamanho do 7x12 ali, você perdeu porque ficou muito pequeno e você não consegue ver algum detalhe ou fica borrado algum detalhe. Então, essa questão dos pixels que o Grolo está puxando e de como vai ser a visualização, você que é artista já tem que refletir nisso na hora de fazer a sua carta também. Ah, então eu vou desenhar numa folha de papel o 7x12 já. Então, aí fica meio complicado. Você pode fazer, claro, não sou seu pai, mas é sempre melhor você trabalhar com um tamanho um pouquinho maior, né? Eu vou, depois vou exemplificar isso aí no Illustrator que é mais fácil. Voltando, então aqui eu tenho essa quantidade de pixels, basicamente o Photoshop trabalha com a imagem raster, são imagens formadas por pixels, a diferença é que cada pixelzinho desse pode ter uma cor específica, o que vai fazer, cadê o meu noise aqui? Vamos colocar um pouquinho de ruído nessa imagem, um pouquinho, né? 2%, pronto, aqui dá para ver bem a variação pixel a pixel, certo? Então isso permite que eu tenha passagens muito suaves, transições muito suaves de cor, certo? O que que entra nisso? Por exemplo, fotografias. As fotografias digitais são sempre imagens raster. Já o Illustrator, ele não trabalha com esse tipo de composição. A composição no Illustrator é o que a gente chama de composição vetorial. Deixa eu tirar o meu artboard aqui, deixa eu esconder ele, certo? O que é isso? Quer dizer que tudo aqui dentro é formado por pontos anchor points, né? Ou pontos âncora, ou nós, muita gente chama de nós, e segmentos entre esses caras. Tudo aqui são objetos geométricos, são shapes, são basicamente shapes e curvas, certo? Aqui, eu até tenho gradientes e passagens suaves, mas o fotorrealismo vetorial é uma coisa para níveis Jedi muito superiores. Tem pouquíssimos artistas no mundo que fazem o chamado fotorrealismo vetorial. Qual é a grande diferença de trabalhar com vetor e com raster? É bem simples, se eu pegar aqui uma carta de exemplo. Então, pegando o exemplo aqui, peguei uma carta do Header White, certo? O que acontece? O que acontece se eu preciso ampliar isso aqui? Posso ampliar? Ah, vou lá no Photoshop, opa, vou lá no Photoshop e amplio. Vou pedir que isso aqui fique mil, dez vezes maior. Olha o que acontece com esta imagem. Ela fica toda arrebentada. Pessoal, por melhor que sejam os algoritmos de ampliação de imagem, você não tem uma qualidade exatamente igual o que você está vendo no formato pequeno. Deixa eu explicar exatamente. esta imagem tem 300 por 542 pixels. Quando eu mando aumentar isso aqui dez vezes, ela vai passar para 3.000 por 5.420 pixels. Ou seja, eu estou criando uma quantidade absurda de pixels que não existem nessa imagem, que vão ter que ser criados matematicamente. E matematicamente, o software faz alguns cálculos de cor e coloca esses pixels novos. E, obviamente, não vai ficar com a qualidade bacana que você tem da imagem original. já o Illustrator, o processo é diferente. Esse shape, por exemplo, se eu chegar aqui no Illustrator e dizer que eu quero ele dez vezes maior, então observem que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Cada anchor point desse ocupa uma coordenada cartesiana no espaço. Se você não sabe o que é coordenada cartesiana, você deveria ter prestado mais atenção nas aulas de matemática. Então, aqui eu tenho, por exemplo, este cara, ele está no ponto X em 1, 7, 3 e em menos 11 no Y. O que acontece quando eu mando ampliar esse cara, deixar ele dez vezes maior? Vou chegar aqui e vou colocar vezes 10. Basicamente, ele muda as coordenadas dos anchor points de posição e desenha um objeto maior. Sem perder qualidade, né? Eu não tenho perda de qualidade nenhuma. Certo? Se eu chegar no Photoshop e der zoom, eu vejo pixels. e aqui o Photoshop hoje em dia a última versão 12.800% de zoom. O Illustrator se eu der zoom ele vai renderizar no tamanho maior. O vetor e hoje Illustrator 32.000% de zoom. Então, o que acontece, pessoal? Eu tenho duas tecnologias diferentes de trabalho, certo? O vetor e o rastre e depende do que eu vou fazer. Como eu falei, o Illustrator é legal para cartoon, para desenhos onde eu tenho áreas grandes de cor mais chapadas. O Illustrator é o que a gente usa para fazer logotipo. O Illustrator é o que a gente usa para fazer embalagem, tirando a parte fotográfica das embalagens. A gente se usa muito para modelar embalagens, se usa muito para essas ilustrações onde você não tem passagens tão suaves e tão realistas de cor. O Photoshop vai para onde? Vai para fotografia digital e vai para onde? Trabalhos de ilustração escaneada tem que ser feitos no Photoshop ou para ilustração pura onde você quer uma riqueza de pincéis mais sofisticados, pincéis digitais mais sofisticados ou mestra com imagem ou enfim, certo? Um exemplo real aqui, um tarot feito em Illustrator. Então, deixa eu pegar aqui um exemplo de um tarot feito em Illustrator. O AllType, para quem já viu os outros vídeos, lembra que eu usei técnicas de distorção de envelope para distorcer texto e tudo mais. Esse tipo de distorção é muito mais fácil de ser feita no Illustrator, certo? Tanto que se eu pego o AllType e começo a ampliar, ó, ou seja, se eu quiser fazer a parede de um prédio com a carta do louco, se eu conseguir algum doido que imprima isso em pedacinhos e cole, eu consigo, porque este cara está todo no vetor. já se eu pegar, por exemplo, um Visions, o Visions não, o Visions é raster, embora seja ilustração digital, certo? Então, um exemplo de tarot, depois eu abro os outros tarots ali para explicar para vocês, enfim, a composição, certo? Agora, o Keller estava falando sobre, e quem vai fazer a mão e vai escanear? Para quem vai fazer a mão, eu preciso fazer em 7x12, como o Keller falou? Não necessariamente, você pode trabalhar escalonado. Em vez de 7x12, você pode fazer, deixa eu ver aqui, vamos pensar um tamanho, no papel, você pode fazer um 14x24, opa, 140, certo? 7x12, por 240, que é o dobro do tamanho. Por que eu peguei esse formato? Porque eu sei que cabe no A4. Se você vai usar um A3, você poderia até desenhar um pouco maior. Mas respeita essa proporção, dobrei, então vou trabalhar com sangria de um centímetro, a minha margem interna será de 6. Eu não recomendo você fazer maior que isso, pelo que o Keller falou. O grande problema da imagem raster, quando você escanear, e eu vou pegar de novo aquele louco, é o seguinte, certo? Você vai escanear, você fez aqui nesse formato maior, escaneou, você vai escanear em 300 dpi, ou maior, porque você precisa dar em maior para chegar no formato final. Mas imagina que você tem o dobro do tamanho. Aí você tem aqui esse detalhezinho da flor na mão do louco, certo? Eu vou pegar este cara e vou diminuir 50%. Você consegue observar todos os detalhes? Você já não consegue mais. O grande problema do que a gente chama de interpolação, que é você ampliar ou diminuir uma imagem, é que a interpolação positiva, quando você amplia, você estoura a imagem, certo? A gente até faz ampliações de imagem, pegando leve. Imagens muito grandes podem ser ampliadas para formatos muito maiores. Agora, quando você tem uma imagem muito pequena e você amplia, ela arrebenta, certo? Agora, qualquer imagem na redução perde detalhes. Então, você pegou e fez na mão lá, fez um formato A3, com um monte de desenho, de detalhezinho minúsculo. Escaneou. A hora que você colocou no formato parou, no 7.12, ou some. Você sabe o cara fez um monte de pontilhismo com a caneta nanquim 0.2. A hora que você reduzir, acabou. Não tem nada ali. Tem manchinhas, às vezes, na escala de cinza ela reduz, você não vai ver nada do que você está fazendo. Certo? Então, talvez o dobro do tamanho seja interessante, depois você escaneia em 300 e dá uma reduzida, mas não tenta fazer maior que isso. Certo? Porque senão você vai perder detalhes na hora de criar o tarot. Eu sei que teve um dos tarotos do Luiz Carabão, eu não lembro qual foi, que há uns anos atrás que foi lançado e quando saiu os caras davam detalhe das imagens, pá, lindo, animal, animal. Quando a galera comprou o tarot, pegava as cartas, não dava para ver. Porque é lógico, no digital, na ampliação, você vê um monte de detalhe. No impresso, depois, acabou. Não tem como. Então, em essência, pessoal, o que a gente tem para falar de formato é isso. Respeite o padrão 7 por 12, 5 milímetros de sangria, 3 milímetros de margem interna, faça em CMIC, pense, ah, quero fazer na mão, quero fazer, sou bom em ilustração com pincéis no Photoshop, ilustrações raster, sou bom com vetores, vou fazer um tarot vetorial, ou é um tarot que vai mexer muito, que eu só quero colocar letra, as letras hebraicas gigantes, que eu vou trabalhar com fonte, não é um negócio muito sofisticado, dá para você fazer no Illustrator, ou se você manjar muito de Illustrator, faça Illustrator, que é muito legal, eu particularmente adoro Illustrator, ah, mas eu não tenho nenhum desses programas, meu, você tem GIMP, que é de graça, Inkscape, que é vetor de graça, tem um monte de programa de graça aí, tem programas para tablet, o Keller usa, qual que você usa, Keller? Eu uso muito Mangá Studio no computador, eu usava bastante, agora eu estou com o tablet, então eu estou utilizando dentro do tablet um outro programa que eu não me lembro agora o nome, mas eu tenho um tablet Android, mas no computador eu usava muito Mangá Studio. E aí assim, ah, Grola, mas então você monta tudo aí, finaliza aí o texto, você põe aí, então, lembra aquela história que eu falei dos níveis Jedi? Eu já transcendi um pouco isso, eu vou para o InDesign, então eu só vou mostrar para vocês como é que é, por exemplo, um HKT no InDesign, então aqui eu tenho o HKT 4, esses projetos mais complexos, eu gosto de brincar no InDesign, aí se você manja de Photoshop, faça no Photoshop, se manja de Illustrator, faça no Illustrator, se você manja de InDesign, você vai precisar manjar dos outros dois, então eu começo com os três, já a gente finaliza tudo no InDesign, porque o InDesign é um dos softwares mais fáceis para você fazer finalização depois que você mandar o arquivo para a gráfica, e deixa eu pegar uma que dá bastante contraste, que tem a sacerdotisa que dá bastante contraste, porque a questão aqui é que é o seguinte, eu tenho um monte de elementos vetoriais, eu tenho um monte de elementos de rastra e eu tenho um monte de texto, quando você cai nisso, até dá para fazer no Photoshop, dá para fazer no Illustrator, mas o InDesign, principalmente para lidar com o texto, o InDesign é uma parada inacreditável, de fodástica, é uma ferramenta absurda para lidar com o texto, então aqui, na verdade, eu tenho aqui, você já viu, eu estava no modo preview, eu tenho aqui a minha sangria, tudo mais, as molduras são feitas em Illustrator, são vetores, a ilustração de fundo é raster, a árvore da vida de raster e o resto é tudo texto, aqui eu quebro tudo isso em camadas e eu tenho tudo isolado, moldura está isolada, símbolos estão isolados, os números, tudo está quebrado, se eu preciso editar alguma coisa, vamos ver aqui, por exemplo, os nomes hebraicos, eu vou desbloquear essa layer e isso aqui para mim é texto editável, certo? Então, eu uso muito o InDesign para a arte finalizar, por quê? Por conseguir, por ser projetos muito complexos, para separar o que é elemento do Photoshop, o que é elemento de Illustrator, dos textos, trabalhar os textos aqui dentro, que dá uma flexibilidade de trabalho muito maior e fora a facilidade no final para a arte finalizar isso aqui, certo? E aqui, se você fala, fala, nossa, tem muita layer, você não viu os arcanos menores, os arcanos menores, meu amigo, tem coisa para caralho, então é complicado, então, eu gosto muito de InDesign para a arte finalizar, mas não é, enfim, todo mundo que mexe com InDesign, o InDesign, normalmente, para quem estuda design, é o último da trindade, do software, você começa no Photoshop, depois vai para o Illustrator e no final, você vai misturar as duas coisas e mais todos os recursos tipográficos dentro do InDesign, então a gente está falando como eu disse de níveis Jedi e My Life, certo? Mas isso aqui é um exemplo do HKT produzido, finalizar, a parte de finalização do HKT dentro do InDesign. Você está puxando sobre a curva de aprendizado? Bom, quem já tentou mexer com o Photoshop e com o Illustrator sabe que no começo é embaçado, a curva é difícil, é bem complicado, em design também é a mesma coisa, só que não é impossível, e hoje em dia você tem uma facilidade que é o YouTube, se você pesquisar lá, você vai achar um moleque de 12 anos debulhando um desses programas e te ensinando algumas paradas que você precisa pelo menos o básico sobre eles, né? Então você vai achar um tutorial para começar, para fazer, a questão é que se você quer produzir tarôs, você gosta, você quer produzir com uma qualidade para impressão, para finalização, esse é um bom caminho, né? eu vou falar como um cara que durante 12 anos deu aulas em centro autorizados Adobe, fatalmente esse moleque de 12 anos, ele pode estar esmerilhando no Photoshop, ele vai estar fazendo algumas coisinhas meia boca no Illustrator, e ele vai abrir o InDesign e vai fechar, ele não vai conseguir fazer nada no InDesign. Ah, sim, é isso então. Dos três softwares o Photoshop é o de entrada, tá? Ele tem muitas questões técnicas envolvidas, se você, para quem quer se aprofundar, obviamente, né? Para quem quer ficar no raso, você fica no raso. O Illustrator dos softwares vetoriais, inclusive, vão incluir Inkscape, CorelDRAW, enfim, CorelDRAW, pelo amor de Deus, você usa CorelDRAW? Aí desiste. Nossa, cara, que tosco. Mas enfim, o CorelDRAW, a diferença do CorelDRAW para o Illustrator é a curva de aprendizagem do CorelDRAW é muito rápida, só que ele tem vários problemas para você sair, dar saída, principalmente impressa nele. O Illustrator tem uma curva de aprendizado muito mais lenta, ele é um software cansativo para você aprender, mas o que você faz sai impresso, certo? E o InDesign do Photoshop Illustrator, o InDesign, da Triad, ele é o mais desgraçado, porque você vai reunir todos os conceitos que você viu no Photoshop com todos do InDesign e vai aliar a tipografia. É muito desgraçado. E é um software para fazer diagramação de livros, e vista, você faz, mas assim, de longe, talvez seja o mais animal, sei lá, porque é o mais difícil e eu gosto sempre do software mais difícil, mas talvez, porque eu tenho trabalhado muitos anos quase somente com o InDesign, né? O gato desgraçado. Então, eu particularmente gosto muito do InDesign para finalizar as coisas. No final, para você ser um bom projetista dentro do InDesign, você vai precisar saber Photoshop e Illustrator, certo? Mas aqui, saindo um pouco do software agora, deixa eu parar de compartilhar a minha tela. Vamos falar um pouquinho da parte criativa, então, né, Keller? E aí, o que você acha? O cara tem que criar do zero ou o cara pode dar uma colada ali no Marcelão, no Rio de Janeiro? Eu acho que é importante você saber colar, né? Tem aquele velho história, né? Rob como artista, que muita gente fala, é importante você saber colar, porque o que você quer fazer é um tarot, não é algo novo. Você não está fazendo uma parada do zero, ah, eu vou criar um oráculo. Se você vai criar um oráculo do zero com as suas referências particulares, beleza, só que não é um tarot. Pode ter até 70 e tantas cartas igual ao tarot, mas não é um tarot, você está criando do zero. Para você fazer um tarot, você precisa ter referências nele que se associam a um tarot. Quatro naipes, dez números, sendo que o primeiro é o As, vinte e dois arcanos maiores, numerado do um ao vinte e um, o arcano zero é o louco, que é um arcano sem número. Então tem algumas características que você tem que ter. Por quê? Porque os quatro naipes não estão lá à toa, cada um é o elemento, representam o mundo. Os números não estão lá à toa, eles estão associados à esfera da Kabbalah, desenvolvimento de consciência, desenvolvimento da criação. Então tem alguns detalhes ali, esses arcanos da corte. Você pode fazer algo mega inovador. Por exemplo, um dos baralhos que eu mais gosto que eu tenho aqui, ele muda muita coisa. Ele muda o nome dos naipes, ele muda o nome dos naipes, ele muda várias características, que é o baralho do mago ascensão. Tá aqui na minha mão, ó. Ele é fantástico. Ele é fantástico. Ele muda o nome dos naipes para os quatro estilos de magia que tem dentro do jogo. Primordialismo. Ah, eu não vou lembrar de cartão, né? Mas ele muda. Se não me engano, não é impedir fogo, terra é primordialismo. Ele muda para estruturas parecidas com a segunda edição, se não me engano, do mago ascensão. É, dinamismo. Dinamismo, primordialismo, patterns, que é padrões, né? Patterns da terra, é. Que são os padrões que estão colocados. E... Questing? Não faço ideia do que é o Questing. Questing, é. Também está colocado aqui. Então, quatro aspectos da segunda edição. Lembrando que esse é o baralho do mago, do roxinho, que acho que é a segunda, terceira edição e é de aniversário de 25 anos, se não me engano. O mago... Porque aí tem o mago verde lá, que é o mago... Sei lá o quê? Que é a edição nova. Ele tem... Ele saiu também um outro deck. Não curti, não. Achei chatão. O que eu quero dizer, essa edição do mago, inclusive, é chatona. Não curti. Olha o tiozão falando aí, que gosta daquela antiga. Há 25 anos é animal, cara. Há 25 anos dá pra você jogar com macombeiro, velho. Dá pra você jogar com os batalhados, dá pra você incorporar uns eixu, é da hora, cara. Já gostei. Mas o que eu quero puxar pra você, que aqui tem várias inovações, mas também tem várias semelhanças. Dá uma olhadinha pra posição desse mago, saca? Dá uma olhadinha pra mesa desse mago. Por que ele tá com essa mão pra cima? O que que tá acontecendo com esse mago aqui? Então, é inovador? É muito inovador. Mas você encontra um padrão. Você identifica ela como a carta do mago. Isso é importante. Então, é sim importante você usar outros baralhos como referência, mesmo que você inove. Ah, sei lá, vou fazer um baralho de pirata. Beleza, vamos fazer um baralho de pirata. Então, como é que vai ser o baralho de pirata? Ah, tá, ao invés de fogo eu vou colocar o rum, porque é o bagulho que anima os caras, é o bagulho que bota pra frente. Falei, beleza, ao invés de paus é rum. Ah, água eu vou botar o mar, beleza, não sei quanto de mar. Ah, terra eu vou colocar o navio, porque é a casa dele, então no lugar de moedas vai ser navio. Beleza, navio, inclusive é uma boa ideia, está saindo uma ideia boa pra um baralho aqui na minha cabeça. Vou parar de dar ideia pra vocês, senão se vão pegar, seus safados. Então, você usou um baralho como referência. Não tem problema você utilizar alguma coisa como referência desde que você não faça aqueles pecados da ilustração, né? Copiar por cima, pegar aqui e eu vou copiar o desenho por cima, saca? Se eu vou pegar a ilustração dos outros, se eu vou... Desde que você não faça as questões, não tem problema. Inove, tá tudo certo. Agora, faça escolhas simbólicas desde que elas sejam coerentes também, né? Porém, teve um rapaz que perguntou pra mim, eu falei, pô, mas dá pra você trabalhar. Você pega um louco, por exemplo, ah, eu não quero usar o rapazinho na beira do... Seria na beira da prancha, sei lá, no baralho do pirata. Mas você pode, por exemplo, colocar um ovo rachando. Sim. Seu baralho... Tem alguns baralhos que tem a criança. Eu colocaria um... Deixa eu ver... Marujo. Vai ser... O nome da carta vai ser do louco vai ser o Marujo. É aquele que começou o rolê ali, tá ligado? Entrando no barco. Puta, saindo da terra firme pro barco, caralho. Vamos fazer o baralho do pirata agora. O pirata tá na moda agora. Tem até perrete metal? Tem mesmo. Então você tem alguns elementos que são mantidos. É isso que o gole tá querendo dizer, né? É, faça escolhas simbólicas coerentes com o significado da carta, entendeu? Arquetípicas, coerentes, entendeu? Não adianta você distorcer. Ah, porque o meu louco não é isso, o louco é aquilo. Não. Entendeu? Você tem a coerência e trabalhe. Estude símbolos. Tem dicionário de símbolos. Tem estude N baralhos, entendeu? Veja o que os autores colocaram, que você concorda, que você não concorda. Faça escolhas simbólicas coerentes e você vai ter uma ilustração que muitas vezes é diferente, mas tem coerência, entendeu? Ela tem o lastro histórico. Lastro histórico e lastro simbólico. Ela não tá solta no vazio. Isso é importante. Ou trabalhe temas, que nem o Keller falou, o pirata, o conquista espacial, um cenário de fantasia que você imagina, entendeu? Mas faça, trabalhe a simbologia de forma coerente dentro dessa roupagem que você tá dando. Agora, Keller, tem uma questão que eu acho mais complexa. E aí? Arquétipos tradicionais ou estereótipos modernos? E aí? Aquela história de fazer o tarô inteiro com personagens femininas. Eu sei que você gosta. Eu não gosto. Eu gosto. Porque é o seguinte, aqui você tem uma questão importante. A própria representação de gênero dentro do tarô, ela tem uma função. Então, assim, o louco, ele não é um personagem andrógeno à toa. Ele tem um porquê de ser um personagem andrógeno. A imperatriz não é uma personagem... Peraí. A imperatriz é uma personagem feminina por um motivo. Então, você tem essas questões que elas são motivadas por algo, né? Isso é importante de lembrar. Então, alguns, você pode até tentar forçar uma barra dependendo da visão do autor. Então, por exemplo, tem gente que entende que o mago é um personagem isolado. Ele não é a contraparte da sacerdotisa. Tem gente que entende assim. É, as pessoas erradas se entendem assim. É, não estou dizendo que esteja certo. Estou dizendo que tem gente que entende assim. Então, você pode ter gente que resolve que não é a contraparte. Então, tanto faz o gênero do mago. Beleza. Se você pensa assim, tá ok. Mas, por exemplo, o imperador. O imperador, ele é um personagem que representa, inclusive, paternidade, muitas vezes, né? Ele é um personagem masculinizado. Então, um tarô que eu gosto muito, por exemplo, Modern Witch, no imperador, ela fez uma escolha perfeita pra mim. Botou uma mulher até, só que com roupas masculinizadas, com paletó, com uma calça, porque ela ainda quis representar de alguma forma aquela coisa empresarial, CEO, né? Uma coisa do gênero. Não pôs um vestido. Ela não tá extremamente estereotipada dentro do que é considerado feminino. Então, aqui, eu achei uma ótima escolha. Você vai ter alguns colocações assim, mas existem problemas simbólicos se você fizer. Lógico, o tarô é teu, você faz o que você quiser, não sou seu pai. Mas, esses elementos estão lá por um motivo. Isso é uma questão. Voltando rapidamente aqui, eu lembrei quando a gente falou de tarô, de você envelopar um tarô num tema, eu lembrei que eu tenho, eu não gosto de zumbi, eu detesto, eu detesto essas porcas de zumbi, acho ridículo, mas eu tenho zumbi tarô. Mas se você não gosta, por que que você você tem droga? Não, porque tava 30 conto, cara. Olha a qualidade desse material aqui, 30 conto, eu falei, eu vou comprar isso, ó, puta livrão, louco e tal, mas ele tem toda a temática das cartas de zumbi. O Mago é um cientista louco. É. Então, todo rolê dele é um rolê de zumbi, é um tarô. E no final das contas você vai olhar, você fala, pô, mas é um Heeder White? Então, é. É. Zumbi, mas é um Heeder White. Como quase tudo é um Heeder White no fim das contas, gente. Só que temático, então dá pra trabalhar tanto temático, tá. Às vezes, ah, mas não precisa ser um tema esotérico, místico, não. Pode ser do Gibi da Mônica, se você quiser. Você quer um exemplo? Vou dar um exemplo pra galera que... O Gibi da Mônica não, você pode ser processado. É, você vai ser processado. Principalmente no Brasil. O que eu posso aconselhar pra você, como exemplo pra você entender, pra quem for fã dos anime, dos animo aí, tem um tarô baseado no anime chamado Full Metal Alchemist, que a autora fez os 22 arcanos maiores. As sacadas simbólicas dela nesse tarô, pra quem conhece a história do tarô do Full Metal Alchemist, do anime do Full Metal Alchemist, é fantástico. Ela tem umas sacadas de posicionar determinado com carta como o Sol, que é o personagem principal, e tem atrás a figura do Deus Leto, que é o Deus do Sol naquela história. Tem várias sacadas que são inteligentíssimas as escolhas. Então, faça boas escolhas simbólicas. Eu aconselho você a utilizar arquétipos tradicionais se você quer fazer um tarô pra uso de leitura, se você quer fazer um tarô que não é necessariamente uma obra de arte. É um tarô pra leitura, é um tarô pra prática. Porque tem uma função aquela colocação genérica. Por exemplo, eu dei o exemplo do imperador aqui. O imperador, muitas vezes, numa leitura, ele vai ter a leitura de um pai, vai ter a leitura de uma figura autoritária, vai ter uma figura de pressão. Então, se eu colocar, sei lá, a Hello Kitty ali, eu tenho que, pelo menos, colocar a Hello Kitty vestida de vermelho, vestida de imperador, no trono. Eu preciso colocar várias outras questões. Então, se você foge muito do estereótipo mais clássico, você está criando ruído pra leitura. Se for pra ser uma obra de arte, uma ilustração, uma série de quadros a quatro... Ou o baralho pessoal. Se for pra você, tudo bem. O problema começa quando você precisa explicar para outras pessoas. Por exemplo, eu não gosto desse tipo de trabalhar. Ah, todas as cartas são femininas. Eu não gosto. Por quê? Porque cria confusão na cabeça de aluno. Depois ele não consegue separar o yang do yin. E aí, aí, meu amigo, aí descasseta. O cara começa a não entender mais nada. Então, como nós damos aula de tarot, eu prefiro baralhos que mantêm a estrutura arquetípica mais tradicional. Lógico, depois que você já entendeu a estrutura arquetípica, aí, meu amigo, o seu baralho pra tiragem, você faz se quiser. Entendeu? Você usa guardanapo, né? Exatamente. Pode ser da forma que você quiser. E se você está pensando em fazer o trabalho da Hello Kitty, já tem. Só pra lembrar o pessoal que quando a gente está falando sobre essa questão de gênero, ela é sempre meio polêmica. O que a gente fala é que dentro do tarot, a questão de gênero, ela representa yin e yang. Ou seja, uma questão expansiva e uma questão mais interna. E isso foi traduzido pro tarot através de gêneros, né? Do gênero da representação sexual da coisa. Não quer dizer órgão genital feminino, não quer dizer qual o sexo da pessoa, qual que é a orientação sexual dela, não é isso. É que foi uma forma que o Ocidente fez pra traduzir o conceito de yin e yang. É importante lembrar. Eu vou deixar mais claro. Eu não queria... A forma como a gente fala no curso. Pessoal, arquetipicamente, yang é masculino, yin é feminino. Certo? E você também ainda tem a situação dos transgêneros, ainda tem outras condições. Certo? E o que não quer dizer que você não possa se aprofundar nos dois aspectos. Porque a real iniciação é a união com o divino, é a evolução final de você compreender totalmente o aspecto yang e o aspecto yin e você se tornar um ser completo, unificado? Não sei. Certo? Então, assim, tradicionalmente, nos baralhos arquetípicos tradicionais, você usa figuras masculinas para yang, figuras femininas para yin. Isso facilita muito para você explicar para as pessoas. Já para as suas tiragens, se você quer um tarot mais moderno, como eu escrevo, onde o estereótipo é tudo mulher, é tudo homem, a não ser que você tenha consulentes que você jogue profissionalmente e tenha consulentes que fiquem confusos. Aí é melhor... Ah, se você joga online e o cara não está nem vendo o seu baralho, não importa. Mas se você atende presencial, se você vê que está gerando confusão na cabeça do teu consulente, é melhor você ter um outro baralho também para, entendeu? Como o Keller falou, eu uso o Altai porque os caras perguntam e eu falo porque está escrito aqui, então acabou o problema. Mas agora, assim, teu baralho de estudos, teu baralho de uso pessoal e tal, aí é com você. Aí você define. Pessoal, e aí, só para a gente ir para a finalização aqui, prototipando. Puta, eu quero fazer o meu tarot. Como é que eu faço? Eu quero imprimir para mim, testar para mim. Enfim, o que você faz? Bom, lembrando, 9 por 12. De preferência, você vai trabalhar com uma gráfica rápida, né? Você não vai... Ah, dá para imprimir em casa, então. Puta, vai ficar horrível na tua ajota de tinta. Vai ficar horrível. Ah, sim, pode imprimir. Meu primeiro tarot foi impresso em casa. Eu recomendaria que você procurasse uma gráfica rápida e você vai usar um papel cuchê. Olha o do Keller. É, mas é isso o preto também. Só o preto é fácil, cara. Olha, meu primeiro tarot foi o Marcelia impresso em casa numa folha canção e plastificada com durex. Está aqui, ó. Firme e forte. Se você fosse colorido, você ia doidar. Ia ficar tosco pra caramba. Então, cuchê... Vai ser difícil você achar um cuchê 300, que o ideal é 300 para cima. Em gráfica rápida, normalmente, você vai achar o 250. Então, faça na maior gramatura do cuchê que você encontrar. Ah, brilho ou fosco? Não sei o que você achar melhor. Eu, pra mim, cuchê brilho nem existe. Só existe fosco. Ah, mas eu quero fazer um prototipão quase real. Cara, então você vai ter que procurar uma gráfica que, além da impressão em cuchê 250 ou 300, faça laminação, que é uma coisa difícil de se achar para impressão digital, porque você está fazendo uma cópia, né? É diferente. Quando você faz impressão offset mil cópias, você faz o acabamento que você quiser. Quando você imprime uma cópia em impressão digital, é diferente. Mas tem. Dá pra você fazer. Pô, faz em cuchê fosco com laminação fosca. Tem gráfica que faz. A gente entrega, inclusive, com os cantos arredondados. O meu tarot do Mago Ascensão é feito assim. A diferença é o quanto você pagará por isso. Porque pra você chegar e pedir pra ele rodar 78 cartas, cortar, arredondar canto laminado, é mais caro que comprar um baralho. No período de pandemia, inclusive, que os insumos estão absurdos, talvez você não seja uma coisa simples, né? Vai ficar bem caro, tem poucas gráficas que fazem, mas se você quiser, se você tiver a grana pra pagar, tem gráfica que faz. Ele vai te entregar um protótipo praticamente real do que seria um produto. Pronto, certo? 9 por 12, se você não achou um Cuchê 300, você vai trabalhar com 250. Pô, mas 9 por 12, você compra sleeves, coloca nas cartas, tá protegido o teu protótipo, certo? E aí, se você quiser, você vai pegar com as medidas do teu produto acabado e vai desenvolver uma caixinha. E aí, você vai ter um outro perrengue, que é desenvolver o que a gente chama de faca, né? Mas as áreas de corte e dobra da tua caixa, e aí você pode mandar também pra uma gráfica, ele imprime a linha 3, depois você recorta, dobra, cola e monta a caixa. Faz saquinho, ninguém usa caixa mais, faz saquinho. Dá trabalho, é um desafio legal, né? Mais do que fazer a arte da caixa, fazer a faca da caixa é um puta desafio. Ainda mais se for com esse, se não me engano, eles chamam no Brasil de fecho francês, que é da faca que eu desenvolvi pros HKTs. Esse aqui é um puta desafio. Qual a vantagem desse fecho? É que quando você faz aquele fecho tampa normal e você coloca a carta, uma das cartas sempre fica batendo papel com papel ali e vai detonando com esse tipo de fecho não. Que é central, você não detona nenhuma carta. Mas são desafios. Aí é aquilo. Mais legal pra quem tá estudando design, ou artes gráficas, esse tipo de coisa, é legal fazer esse tipo de coisa. A pessoa comum, meu, faz uma caixinha ou faz pro saquinho. É, já era. Não é incomum a galera fazer de trabalho de TCC, né? A galera vai lá e faz, ah, eu vou fazer um tarô de TCC, de design, de artes e não sei o que e tal. Poxa, é um trampo legal você fazer, faz o seu, se você já estuda isso, se você já acompanha o tarô, faz e vale a pena, vale a pena você seguir. É legal se você não tiver o trabalho preso pela universidade que você tá, porque se você depois fez um trabalho muito louco, poderia ser editado e você não pode editar, aí eu recomendo você não fazer isso em TCC. Eu tô nessa situação, hein? Eu tô nessa situação, porque a book tá fechada, não tá aberta, o meu trabalho não subiu pro sistema, porque quando eu entreguei e uma semana depois estourou, quando eu entreguei o processo final, duas semanas depois estourou a pandemia, então tá lá parado na mesa de alguém num CD e eu quero passar pra galera pra ler, pra seguir pra frente com isso e eu não consigo, porque tecnicamente eu não posso até estar na plataforma da universidade. Então, fique ligeiro. Então, pessoal, aqui, meu, Sérgio, você é um ilustrador legal, é um desafio pra você desenhar 78 cartas de tarô? Pô, meu, faça, é legal, estuda, é uma maneira de você estudar. Uma dica final que eu dou sobre isso, assim, pra quem é em princípio pessoal que ilustra, é não tenha pressa, tá? Sim. 78 ilustrações. Você não tá fazendo isso pra uma editora, você não tá recebendo por isso, você não sabe se vai ser editado ou não depois. Faça como projeto pessoal, uma coisa pra você, não tenha pressa. Pô, mas vai levar três anos pra ficar pronto. Ué, mas faz devagarinho, vai estudando, pega um arcano, estuda o arcano, faça o desenho arcano, dentro da, enfim, das especificações que eu falei, e, pô, pra chegar lá na frente depois de dois anos você vai falar, putz, eu podia ter feito umas melhorias aqui nesse, você vai voltar, vai lapidar, é normal, é um processo, entendeu? Então faça devagar, mas faça, é legal desenhar o seu toal. E eu vou te contar, se você fizer com pressa, ah, esse aqui eu vou correr e tal, a gente vai perceber na hora que pegar o toal. A gente vai olhar e vai falar assim, aqui ele já tava cansado, aqui ela já tava desistindo já, aqui queria entregar. É, já, aqui tá entregando. A gente percebe, a gente percebe. Então assim, faça, faça com tempo, faça no teu tempo, faça com paciência, mas faça, é um exercício bacana, certo? Eu acho que tem mais alguma consideração aí, Keller? Não, eu, eu, o meu conselho final é que faça mesmo, cara, e faça para o mundo. Eu sei que tem muita gente que tem essa coisa particular e tal, e você não precisa vender, você pode colocar num site on demand, que nem tem a Game Crafter, lá fora, no Brasil, acho que a gente teve algumas tentativas, não sei se elas ainda existem, de continuar fazendo esse tipo de trabalho, mas faça, é legal você dividir com os amigos, é legal você conversar, é muito bom no curso quando a gente coloca dez tarôs diferentes na tela, e a gente vai trabalhar sobre o porquê dessa escolha simbólica, essa eu concordo, essa eu acho uma merda, essa é fantástico, esse aqui estoura no norte, então, é legal você fazer essas comparações, porque é uma comparação de universo, então fica aí esse conselho que vale a pena. É isso aí, pesquise, pesquise aí ideias diferentes, teve um, a gente até publicou um tempo atrás, teve um cara que fez um com meio que encantaria, que tem umas coisas de folclore, irado, saci de louco, assim, eu falei, nossa, que doideira isso, e a gente não sabe nem se o cara lançou aquilo como um tarô, e falou, porra, é que também eram só os maiores, tipo, cara, pelo amor de Deus, faz todo o baralho, pelo amor de Deus, para lançar isso, cara, porque é animal, a cultura de tarô no Brasil está aumentando, então você tem uma abertura maior talvez para financiamentos coletivos e tal, então, pô, você faz, você tem um traço bacana, você tem uma arte bacana, você tem um tema bacana, pô, vai lá, faz, faz devagar, vai fazendo, entendeu? Faça sem esse objetivo, ah, não é que eu vou fazer com o objetivo de lançar, faça com o objetivo de seu enriquecimento pessoal, de seu estudo de tarô, e o maior risco que você vai correr é ficar animal, e você conseguir lançar ou por uma editora ou botar no financiamento coletivo e bombar e, cara, todo mundo fica conhecendo o teu trabalho, então, é essa, mas faça, tá? E se você tiver dúvidas aí, questões técnicas, comentários aqui embaixo, pode deixar, a gente, na medida do possível, toda semana faz uma varredura nos comentários e responde para vocês, tá? Esse é o primeiro vídeo de tecniqueira, a gente tende a esse mês aí ter o Cusa falando um pouquinho sobre como criar suas próprias runas, o Keller falando sobre como achar materiais da natureza para fazer runa, para fazer apanho de audições, para quem gosta também de magia mão na massa, de você ir lá e fazer as suas coisas, não teremos mais vídeos, é um mês dedicado aí a fazer coisas. Agora eu quero me desculpar, porque a minha câmera, uma hora a câmera fica boa, aí ela trava, aí entra para a câmera do notebook, aí eu fico aqui, em pouco DPI, aí aumenta, então tudo isso é para você entender como é importante você ter qualidade nas suas cartas, essa é a desculpa de professor que eu vou dar. Meu, não esquece de novo de assinar o canal, clicar no sininho, dar duas giratórias, e... Mandinga na cruzilhada. É. Esquerda, esquerda, direita, BA, BA Start, é tudo isso aí que você tem que fazer para o YouTube avisar quando sai vídeo novo. Beleza? Pessoal, um grande abraço para todos vocês e nos vemos no próximo Livro Tarot. Tchau, tchau. Tchau.